Tá querendo ideias para o dia das crianças? Esse vídeo pode te ajudar. Hoje eu trouxe várias ideias bem legais pra você encher de doce e distribuir no dia das crianças. Então se você quer aprender o passo a passo dessas lembrancinhas, vem comigo! Então gente, pra primeira lembrancinha eu vou utilizar prato. Esse aqui é aquele prato de bolo, o menorzinho que tem. Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Juliana e sempre tô trazendo ideias, lembrancinhas, vida real, um pouco de tudo. Então eu vou pegar o meu prato e vou encher aí de doce, né? Os doces de sua preferência. E depois eu vou fechar esse pratinho. Fechei o meu prato. Você pode estar usando cola quente, uma só, uma fita e você vai escolher com o que você vai embalar. Pode ser TNT, tecido. Aqui eu tô usando papel crepão, tá? Que rende muito. Você pode usar papel seda também que fica legal. O papel crepão dá pra fazer várias lembrancinhas e eu só vou embalar, gente, como se fosse uma bala. Bem simples, né? Mas fica linda, fica bem fofa essa lembrancinha. Fechei tudo. Agora é só decorar. Pode caprichar em um laço, brincar com as cores. Pode colar o seu versículo, colar o seu tema aqui na frente que vai ficar bem legal. E olha esses resultados. Então se você já gostou dessa dica, já deixa seu like. Vamos, não pule o vídeo pra você não perder nenhuma dica, não perder nenhuma ideia. Então já deixa seu like pra não ficar de fora. Ah, uma outra sugestão também é usar potinhos, ó. Usei esse aqui de Danone, tá? Que fica legal também. É a mesma coisa. É só fechar tudo que fica lindo. Olha esse resultado. E pra nossa próxima lembrancinha, eu escolhi esse copo, tá? Conhecido como copo bolha. Gente, tem vários tamanhos. Tem dele bem grandão, tem dele menorzinho. Você vai escolher de acordo com a sua necessidade. Então eu vou pegar o meu copo bolha, você pode, ó, essa aqui é uma dica. Você pode estar imprimindo o seu tema, o seu versículo, né? O seu desenho e tá colocando. Imprimiu? Aqui da largura do seu copo, é só colocar dentro. Como ele é transparente, vai aparecer seu tema e pronto. Já dá um charme a mais. Mas eu vou utilizar aqui da forma mais simples, né? Que vocês sabem que eu gosto de dar dicas simples. Então aqui, ó, vou utilizar sem o tema. E dentro eu vou colocar, gente, pregadeirinhas, brinquedinhos. Vou colocar doce, né? Porque dia das crianças, criança gosta de doce. Então eu vou encher. Posso colocar também, ó, uma dica extra. Colocar uma toalhinha. Essa toalhinha eu vou colocar na tampa, tá? Na parte de cima. E pra dar um charme a mais, também vou estar usando, né? Esse balão estrela. Mas vai assistindo que eu já dei outras dicas também que você pode estar substituindo, tá bom? Isso aqui é só uma das opções. Então eu vou furar e vou colocar aqui em cima pra dar um charme a mais. E depois só decorar, gente. E olha esse resultado. Não pula porque eu trouxe outras dicas também. Aqui é a dica garantida. Gente, ficou um amor, né? Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal pra não perder nada. E diz pra mim, qual é a cidade de vocês? Coloca aqui nos comentários que eu vou amar saber. E vamos porque tem mais. Pra nossa próxima ideia também, vou usar papel, ó. Papel A4 mesmo. Colorido. Vou usar. Você pode usar cartolina, papel, cartão. Um papel colorido que você tiver aí. Cola 7. Vou usar esse aqui, que esse é mais barato. Rende mais. E eu tenho um monte aqui. Então eu vou usar esse aqui. E agora você vai pegar um saco de papel, gente. Aquele que é bem baratinho. Rende muito. Você vai escolher o seu tamanho. Se você quer aquele grandão. Se você quer o pequenininho. Tá? Não vai alterar. Você que vai escolher o tamanho do seu saco. Pode ser também aquela sacola de papel. Só arranca a alça que vai ficar lindo também. Então eu vou pegar aqui, ó. O meu saco de papel e vou colocar assim, ó. Na minha folha. E vou recortar igual eu fiz aqui, tá? Só pra tirar a medida. E vou recortar assim, ó. Reto. Igualzinho eu fiz no vidro. Recortei assim, ó. Reto. Vai sobrar. E agora eu vou colar, tá? Somente aqui a parte de baixo. Igual eu fiz aqui. Não tem como errar, gente. Só acompanhar o passo a passo. Quem quiser fazer o acabamento bonitinho. Só arredondar aqui a pontinha. Que fica legal também. Agora com um pedacinho de papel aleatório. Lembrando, gente, que essa dá pra fazer com EVA. Fica a coisa mais chique também, tá? Mas aqui a ideia é econômica. Então eu tô fazendo com papel. Mas com EVA também fica legal. E você pode estar brincando com as cores, tá? Então aqui eu peguei um pedacinho de papel aleatório. Tá? O seu tamanho. Só pra fazer aqui um detalhinho na minha bolsinha. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E diz pra mim, qual você gostou mais? Coloca nos comentários pra eu estar gravando mais ideias pra vocês Então espero muito que vocês gostem Um beijo e até o próximo vídeo Fiquem com os resultados Tchau! Tchau! Tchau!